Oi, oi, gente. Bom, a gente vai começar hoje o último vídeo sobre a série da cidadania italiana. Assim que, tipo, depois disso eu vou fazer mais dois videozinhos que não vai ser sobre a série, sobre a cidadania vai ser mais como viver, assim, na Itália, tipo, como conta de banco, outras coisas, tipo, chip de celular, essas coisas que eu tenho recebido muita mensagem e muito pedido sobre isso, então eu resolvi fazer mais esses vídeos sobre isso por conta que eu acho que é super importante vocês saberem e terem uma dica de como fazer pra quando vocês chegarem na Itália. Eu não estou mais na Itália, não estou mais na Europa, eu estou agora em Nova York, mas eu ainda vou fazer uns vídeos pra vocês sobre as viagens, vai ter muita coisa boa aqui no canal, também logo, logo a gente vai ter o vídeo de um ano do canal que, se poucos sabem, mas o canal começou aqui em Nova York ano passado, então a gente vai ter um vídeo de comemoração sobre isso, então eu espero que vocês gostem do vídeo, vai ter notícias boas no vídeo também, então eu espero que vocês realmente gostem do que está vindo por aí pelo canal. Então, começando o vídeo de hoje, o vídeo da cidadania de hoje é sobre como fazer a terceira sanitária, que é o cartãozinho, tipo, pra que você possa ser atendido gratuitamente nos hospitais da Itália, então, e com os médicos e etc. Então, esse vai ser o vídeo de hoje, o último vídeo dessa série maravilhosa que eu adorei fazer pra vocês. Logicamente que todas as dúvidas que ainda surgirem, se eu ver que precisa fazer um vídeo mais tanto da série quanto de qualquer outra coisa de viver na Itália, eu vou fazer, sem dúvida, sem problema nenhum, mas os vídeos da série em si, que eu disse que iam ser 12, chegamos ao 12º, então vamos lá. Bom, a gente não solicitou a terceira sanitária, a gente simplesmente, pra receber ela, a gente foi no hospedaleto, ou como eles chamam também, a hacienda sanitária, na Itália, que é o local muito parecido que a gente tem no Brasil, que são os postos de saúde, ou então aqueles azupas, sabe, que é a unidade de pronto-atendimento no Brasil. Então, a gente foi nesse hospedaleto, na cidade, porque a cidade era pequena, como eu já falei várias vezes, onde eu estava. Então, eles não tinham um hospital, um hospedale, como eles falam, grande, era só esse posto de saúde que ficava aberto, assim, 24 horas, pra emergência, então a gente foi bem cedinho, na verdade, porque eles pediram que fosse, porque tinha um horário de atendimento pra que a gente pudesse ser atendido ali. Nesse hospedaleto, você vai pedir pra ser atendido, pra que te agendem um horário com um médico de família, que na Itália, acontece muito de você sempre ser atendido por aquele médico, então ele vai ser, é tipo como ser um clínico geral, só que ele é especialmente pra ti, sempre vai ser aquele o teu médico, então tu vai chegar no hospedaleto e vai pedir pra que eles te agendem com algum médico de família. Você deve ter presente a sua carteira de identidade italiana, que eu também vou deixar aqui o vídeo novamente pra você sobre a carteira de identidade italiana, e o seu códice fiscale. O códice fiscale, se você não sabe o que é, eu também vou deixar o vídeo aqui, que eu fiz sobre ele, pra que você saiba o que é o códice fiscale, pois ele vai ser muito importante pra fazer também a sua carteira de identidade. Então, eu vou deixar sempre aqui os vídeos importantes pra que vocês vão acompanhando depois. Após que você entregue a sua carteira de identidade italiana e o seu códice fiscale, o atendente ou a atendente, quem estiver lá no hospedaleto pra atender vocês, vai pedir pra que você escolha, ela vai mostrar uma lista de médicos com nome, endereço do médico e também horários, pra que você escolha qual médico fica mais fácil pra que você vá até ele e possa ver-lo. Bom, aí você vai se dirigir no dia e hora marcados a esse local. Normalmente, eles também dão o telefone do médico, tudo certinho, pra que você possa, se você não puder ir, você possa ligar. Igual, se você não puder ir, você pode também remarcar ou ir outro dia, pelo menos a minha cidade que era pequena, eu não tinha um horário fixo pra ir. Eu podia ir no turno que ela me deu, mas também eu podia ir em outro dia, só que daí eu ia ter que ficar esperando todos que estavam na fila. Então, tipo, se você não tiver como ir no dia, você também pode, se o local aceita isso, como no meu caso, você pode ir outro dia também. Na consulta do médico, ele vai te pedir algumas coisas. Primeiro, ele vai te pedir o papel que você vai sair com o turno, que foi agendado, etc. Que lá também já vai ter alguns dados teus, que é como endereço, onde você tá residindo na Itália, telefone teu, codice fiscal, vai ter também, então, nome, sobrenome, etc. E ele vai pedir algumas coisinhas mais, como, por exemplo, alergia, de alguma coisa que você tem, se você já fez alguma cirurgia, se você, no que você trabalha, às vezes, por curiosidade, vai preencher uma lista de tudo que ele achar necessário pedir. Se você já teve algum problema de saúde muito grave, por exemplo, no meu caso, eu já tive convulsão quando era pequena, então eu sempre falo porque eu tive com febre o problema, então é sempre bom falar, eu sou alérgica, eu tenho renite e sou asmática, então é sempre bom falar, principalmente porque se você tem esse tipo de coisa, o clínico geral, que é o médico de família, vai te designar a um outro médico também, pra que você possa ter na sua carteira de, na têcera, como, né, ou carteirinha de saúde, que você é asmática. E aí, na Itália, na Itália, você pode ter direito aos medicamentos gratuitos. Então, é muito importante que você fale tudo que você tem, pra que, se for necessário, como no meu caso, você possa ser, ele agende, na verdade, ele não vai agendar, ele te vai solicitar, né, que você vá de volta ao hospedaleto, ele vai fazer uma solicitação, e aí você volta no hospedaleto, e lá no hospedaleto, ela vai te derivar novamente a outro médico, a um médico especialista. O que eu achei legal disso, é que o médico realmente se mostrou preocupado com a minha, tipo, alergia. Ele queria que eu fizesse todos os exames, para ver realmente qual alergia eu tenho, em qual substância me causa alergia. Então, isso eu achei muito legal, na saúde, tipo, da Itália, que eles realmente se preocupam, e realmente é muito legal essa parte de, tipo, tu poder ter os teus medicamentos gratuitos, para que tu não precise pagar caríssimo, porque, pelo menos, tanto na Argentina, quanto no Brasil, o meu remédio para asma é caro. Então, tipo, ali eu tenho gratuito. Quando eu estiver na Itália, logicamente, eu posso pegar grátis. Então, isso é muito legal. Bom, depois de feito tudo isso, sua têcera vai chegar em casa. A minha levou 15 dias para chegar. Então, sempre dê certinho os dados, tipo, a rua, tudo o número certinho, porque como vai vir pelos correios, é importante que você dê todos os dados corretos, na hora que você foi no hospitaleto, e agendou com o médico de família, a sua consulta. Bom, gente, esse foi o último vídeo da série da cidadania italiana. Qualquer outra dúvida vocês podem pedir, eu vou tentar responder sempre em comentários. Se eu ver que a resposta é muito grande, eu vou sempre estar fazendo um vídeo novo, porque ajuda mais. Também vai ter esses vídeos que eu falei por fora da cidadania, mas que são referentes à Itália. Então, nas próximas semanas, eu vou estar botando. Também vou botar os outros vídeos, as outras viagens que eu fiz, porque tem muita gente dizendo ai, tu foi em tal, tal, tal lugar, fala sobre isso. Eu estou, vou falar, vou contar, tudo certinho, mas é complicado, a gente tem, demora um pouquinho pra gente tá com o produto pronto pra vocês, os vídeos prontos. Então, logo mais vai ter vídeo novo ai. Também vai ter o vídeo novo do, sobre um ano do canal. Então, eu espero que vocês realmente gostem, porque esse vídeo vem com novidade na vida e na história aqui do canal também. Então, vamos ter mudanças de ares e tal na nossa vida. E, então, ele vai vir com coisa muito boa por ai. E eu espero que vocês gostem. Sigam as minhas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. Deem like nos vídeos, porque ajuda muito. Se você é inscrito, mas ainda não ativou o sininho pra receber as notificações de vídeo novo, ativa o sininho. Depois, também compartilha com os amigos pra que a gente chegue a mais gente e ajude também mais gente se querem com a cidadania italiana e também que vejam mais vídeos sobre viagens. A gente sempre tá tentando fazer com que vocês não usem nenhuma agência de viagem, porque às vezes a gente pode fazer uma viagem sonosa e sem estar gastando muito por ai. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem sempre do canal. Um beijo, até a próxima.